Hello, my friends! Tudo bem com vocês? Aqui é a teacher Carol e hoje eu vim trazer umas coisas super legais para a gente estudar. Let's go! Vamos começar então a nossa class com uma super hello song. Para isso, vocês vão acessar o link que está na descrição desse vídeo. Vamos começar super animados? Let's go! Olha só, você pode acessar o vídeo e depois voltar aqui com a teacher. Para isso, pause este vídeo aqui. Vamos lá, estou esperando por você. Muito bem! Olha só, começamos o nosso dia com muita alegria, muita diversão e agora eu quero saber uma coisa. How are you? Are you happy? Are you sad? Are you sleepy? How are you today? Ok! Olha só, a teacher está happy, happy, happy! Porque a teacher adora fazer aulas com vocês. Então, vamos lá? Conta uma coisa para a teacher. Dá uma olhadinha aí pela window e me fala How is the weather? How is the weather? Is it sunny or cloudy? How is the weather today? Ah, ok! It's cloudy! Sunny! Olha como que está aqui na minha house! Sunny! It's a sunny day! Bom, o dia está lindo para a gente fazer uma super aula. So, let's go? So, let's go! Para a gente começar, nós vamos cantar uma music. E como eu sei que vocês gostam muito de music, dancing, let's go! Olha só que legal! Lá na descrição tem mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos contar. One, two, three, four, five. Então, a mesma coisa. Pausa o vídeo aqui com a teacher, acessa o link lá na descrição, canta, dança, pratica todos os numbers que estão por lá e depois você volta aqui para a gente continuar mais um pouquinho. A gente vai se divertir muito! Let's go! Very good! Bom, vamos fazer uma super review? Let's go! Vamos lá então! Bom, para a gente começar, olha só quantas bols! Vamos contar? Lá no number one, vamos colocar uma bol no number one? One, very good! Agora no number two, let's go! One, two, very good! Vamos para o number three? One, two, three, good job! Temos mais number four and five? Let's go! One, two, three, four, good job! Vamos para o último? Number five? Let's go! One, two, three, four, five! Very good! Let's go one more time! Conta comigo! One, two, three, four, five! Good job! Agora, vamos ligar? Olha só! Eu quero ver se você tem esses itens aí na sua house. Primeiro, encontre one ball. Let's go! One ball! Todo mundo procurando one ball! Go, go, go! Procura e traz aqui para a teacher. Ok! Agora, próximo desafio! Two pencils! Igual esse da picture! Two pencils! Let's go! Let's go! Great! Próximo desafio! Three toys! Vai lá na sua caixa de toys e traz three toys for the teacher! Go, go, go! Now, ok? Four shoes! Now, ok? Four shoes! Encontre four shoes aí na sua house! Pede ajuda da mami, do daddy! Let's go! Four shoes! Right! E por último, o mais legal, o mais divertido, o mais saboroso! Five fruits! Será que na sua house tem tudo isso de fruit? Go and take! Go, go, go! Good job! Very nice! Bom, agora, como eu sei que vocês gostam muito, muito, muito de music, vamos ouvir mais uma song? Então, novamente, acesse o link da descrição, cante, dance, enjoy the music e aí depois você volta aqui com a teacher para a gente continuar, combinado? Let's go! Let's go! Para isso, não se esqueça de pausar o vídeo da teacher, assim você não perde nenhum pedacinho da nossa aula. Estou esperando por você! Good job! Agora, vamos para o próximo desafio? Olha só que legal! Agora, nós vamos lidar com coisas big and little. Então, nosso próximo super desafio é esse. Go and take a big hat. Vamos lá, todo mundo procurando um big hat, igual esse que está na imagem. Let's go, let's go! Great! Agora, todo mundo fazendo o próximo desafio. Go and take a little spoon. Igual essa da picture. Go, go, go! Little spoon. Let's go! Great! Great! Lembra que se preciso você pode pausar o vídeo da teacher, tá bom? Very good! Agora, por último, go and take a big umbrella. Será que aí na sua house tem uma big umbrella? Hmm? Go and take it! Great! Let's go! Great! Good job! Bom, vamos praticar mais um pouquinho? Olha só que legal essa atividade que a teacher trouxe! Hoje, nós vamos trabalhar com colors. Então, veja só. Aí nessa imagem, aí na sua folhinha, nós temos three balls. Yes? One, two, three. Você vai colorir as balls do jeito que a teacher está pedindo aí na frase. I see a red ball, a primeira. I see a blue ball, a segunda. I see a green ball, a terceira. Let's go! Tenho certeza que você vai fazer no capricho. Vamos começar pela primeira, então. Lembrando que você pode pausar o vídeo da teacher para completar a sua atividade. Let's go! Red ball, color it. Great! Blue ball, color it. Green ball, color it. Hmm, vejo muito capricho. Very nice! Good job! Olha só como ficou da teacher. Red, blue and green. E o seu? Ficou assim também? No capricho? Yes? Very good, my friend. I'm so happy. You did this activity. Good job! Muito bem! Que capricho! Bom, vamos ficando por aqui. Se você quiser, você pode acessar o último link da descrição para fazer um super bye-bye song. para cantar, para a gente finalizar a nossa class com muita alegria. E aí, a gente volta em breve. Não vejo a hora de nos encontrarmos de novo. Então, kissing your heart. Bye bye, my friends! Bye bye! Bye bye... Bye yay. Bye. Obrigado.